O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É... É... Eu iniciei este projeto Eu não esperava essa repercussão Eu tinha uma pequena repercussão Quando... Minha locadora, no bairro da liberdade de São Paulo, né, e eu com um outro colega nosso, ele falava assim, olha, isso aqui é o que eu estou capaz de pegar. Mas não, sem medida nenhuma, eu não esperava que chegasse tudo isso, né, e que perdurasse por tanto tempo assim, né. Muito legal, obrigado. Obrigado, meu número é aproximado e depois... Tá bom? Saiu! Meu nome é Transimar e eu sou do canal Transimar Colecionador e isso aqui vai ficar pra história, viu, vai ficar pra história. Muito obrigado pela resposta. Ótimo. E eu quero agradecer, Transimar. Pergunta aqui. Boa tarde, seu torre. Eu sou o Leandro Erezes, do canal Tico Tila Pop, da vermelha do Solica, né. O que eu quero perguntar é bem simples mesmo. Qual foi a principal dificuldade de trazer o Jastro no Brasil? Você fala trazer... É o seriado, você fala. Ah, exatamente. Excelente. Bom... A época que... Era muito diferente de hoje, né. Hoje... Hoje... O Brasil... O Brasil... O Brasil... Que é uma... Um outro tipo de regra... 1986, 87... 88... Era uma época de grande... Grande inovação que o Brasil tinha. E... O Brasil era um país... De... De uma única mão, né. Podia exportar, mas não podia importar nada. Podia receber o dinheiro, mas não podia pagar nada. Quem viajava pra fora, oficialmente, só podia levar 500 dólares no travel check. Essa era a realidade. E como é que você poderia ir num outro país, comprar alguma coisa que custava 50, 100 dólares, 200 dólares, né. Pagar oficialmente, é... Pagar... Montando um câmbio, sem você ter um costa quente. Então... Talvez eu possa dizer que... É... Essas foram... As maiores dificuldades, porque era uma... É uma... Um... Um mix... Um mix de... Uma parte oficial, né. Conta a quarta via, a importação, a CACEX, tudo. Mas o pagamento era feito à base do... Do dinheiro na mala. Não. Não. Esta é a forma. Uma vez liberada a importação, né. É... 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 Permitível. Talvez eu possa dizer que isso seria... Na época, as maiores dificuldades. É... Eu só tenho que... Mais... Isso tem a ver com o nicho natural que nós vivemos aqui dentro do SACEX. Né. Eu... Né. É... 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 É verdade. Eu... 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 Eu acho que... A coisa mais importante pra... Pra gente... Conseguir... Conseguir ter sucesso... Ou... Ou não sucesso mesmo... O mais importante... É dar o primeiro passo... E acreditar em... E continuar. Esse é o mais importante. Não desistir. Sempre... Sempre vai achar o caminho... O caminho vai ser abrindo... É... Pode ser que na primeira... Primeira instância... Não consiga enxergar esse caminho... Mas com certeza... Ele vai ser abrindo. Sucesso... Sucesso pra todos aí. Doutor Estudão... A reação... Muito bom... Eu queria saber... Como foi a reação do seu... Vê pela primeira vez... A série ali... Tinha entrado dentro da rede... Rede Manchete. Como foi essa... Estudão... Doutor Estudão... Quando veio ali... Passou... A primeira vez... A série foi... Estimada... Por... Como foi essa... Ele lançou... Bom... É... Não sei se todo mundo sabe... É... Esse seriado... Antes de... Nós colocarmos... Na TV aberta... Né... No caso... No chat... A gente... Fazia distribuição... No QFong Video... VHS... Nas videolocadoras... É... E... De uma certa forma... A gente sabia que... O... O início dela... Era um pouquinho devagar... Até na videolocadora... Quando nós lançamos... Na época... Ele... Demorou um pouco mais... Do que... Outros seriados... Que eram os animes... Que a gente tinha lançado juntos... Os animes... Por causa do... Dos adultos... Aceitavam mais... É... A explosão... Era o mais rápido... Só que... Não perduravam... O Jaspion... Um change... Num... Esse seriado... Ele tinha uma força... Que... Vinha depois... Né... Que era uma força... Muito... Muito grande... Que perdurava... Na... Na... Na TV no chat... Na verdade... Demorou mais de... Um... Dois meses... Talvez... A ponto de a gente... Duvidar... Da... 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 Aceitação... Desse seriado... Chegamos até quase... Em desistir... Mais... Ah... Ah... E logo... Depois de... 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 Algumas exibições... É... O Ibope dela... Realmente... Ele bateu... Um... Muito legal... Muito alto... Né... Que... Ficou muitos anos... Nesse patamar... É... Tu... É... Ricardo... Do canal... Tudo Tempo... Fala um pouquinho mais... Pá... Ei... Ei... Fala um pouquinho mais pra gente... Se possível... Nessa época da bancadora... Se não me engano chamava Golden Fox... É isso? Como é que foi a dificuldade... Naquela época... Porque muitos que estão aqui... Tem menos de 30 anos... E não se lembra do Brasil... Gente... O Brasil era 1%... Era... A expansão de 50% ao mês... Ou mais... Eu lembro que eu ia no mercado... E a gente... Tinha que lutar contra... A etiquetadora... Como foi o Brasil... Já... Para o Brasil... Nessa época de... Você ter o... O alimento... Com valor num dia... E a tarde... Já era outro valor... E essa... Questão de... Falta de recursos... Incerteza... Como foi o Brasil... Já... Nessa época... E a dificuldade... De colocar isso lá... Bom... É... Realmente... Posso ver... Que tenha... Muita gente aqui... Que não... Não conviveu... Com essa época... De altas inflações... Então... Para... Para... Para nós... Que éramos... Empresários... Em... Negócios... Tivemos que ganhar dinheiro de um jeito ou outro, com inflação ou sem inflação, então tinha que dançar conforme a época. Todo dia no banco, a gente tinha que ligar para o gerente e pedir para aplicar um negócio chamado overnight. Só a gente mais de idade talvez lembre dessas palavras. Em cima disso, que nem eu que fazia a importação de seriado, trazia essas fitas DAS que muita gente joga, a gente nunca viu essa fita, uma fita magnética, um tipo de uma caixa. Porque eu, na verdade, eu ia, alguma vez por ano, lá para o Japão para buscar essas matrizes. Eu era assim meio formiguinha para buscar, trazia uma, duas balas de matrizes para poder montar esse acervo, que eu vou cadê-lo, chamado Boller Fox, no bairro da Viverdade. Onde eu tive essa ideia dos seriados, como sabe, na época a gente chamava de live action. Mas é isso, a gente acaba aprendendo, né, que a regra dentro do Brasil era isso, sabe? Podia importar, exportar, mas não podia importar. Então, você tinha que arranjar uma solução que desse, que desse para trabalhar na CGP. E a forma que eu tinha era isso, trazer a pena mala, né, trazer a pena sorte, né, o dinheiro que sobrava um pouco, tinha que comprar dólar. Tinha sempre camisa, tinha sempre, essas empresas que vendiam passagens aéreas, normalmente eles... Oi, agora é bom, né, obrigado. Oi, 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 agora sim, obrigado. A minha pergunta, todo mundo faz uma pergunta séria, uma pergunta técnica, né, agora eu vou até afastar um pouquinho para cá, para uma manhã do mestre Adriel, né. Porque a minha pergunta é para a Cecília, primeiramente, a nossa tia de Marguerite, para o Ciro, né, que foi do circo, para o Ciro e para o Tocho. Gente, conta um pouquinho, porque o Herbert, ele sempre conta aquela história, que nós chegamos no circo, o Adriel deixou ele entrar para dentro, quando ele era criança, porque ele olhou e viu aquela barbinha, como ele sempre fala, né, aquela barbinha do Adriel que ele tinha. Conta para a gente, cada um de vocês, alguma curiosidade, alguma coisa engraçada, até mesmo de alguém que está aqui, alguma curiosidade que ninguém sabe. Ele até saiu, ó, algum momento engraçado, alguma coisa de chamarim, alguma troca de roupa inusitada. Conta para a gente alguma história dos bastidores da época do circo show. Porque, como muitos que estão aqui, eu era aquele que ficava vendo a propaganda e eu não tinha recurso, era, vamos falar em português, rasgado, eu era muito pobre. Eu ficava só abatando para ele, vocês, vocês. E eu estou realizando um sonho de criança aqui hoje, porque hoje eu estou com vocês aqui, ó, arrepia de verdade. Hoje eu estou com vocês aqui, finalmente, aos 44 do segundo tempo. Eu tenho 44 anos hoje, né, conta para a gente essas histórias, esses bastidores que, de repente, a gente nem sabe. É, boa tarde a todos, eu me chamo Silvio. Eu sou muito feliz por ter participado desse elenco maravilhoso. Eu fui em Ribeirão Preto, né, no interior, aonde que é, na cidade natal, Sertãozinho. Eu entrei no circo, não entrei como fazendo parte do elenco, fui apontando o circo. Um dia eu sentado no Camarões, querendo ensaiar, eu falei, um dia eu quero cair. Falei, bom Daniel, se tiver essa oportunidade, eu gostaria de ir, porque eu me emocionava. Aí teve uma existência do Alexandre, que tinha um espetáculo falamelo, e ele preferiu ajudar a família dele, que era o chupote, jogar de faca, aquelas coisas todas. Aí, quando eu falo, ó, vou levar o seu proelento, conversou com o pessoal, o mestre li, aí a gente ensinava artes marciais, foi meu professor. E aí foi, foi maravilhoso, aí fui entrando no elenco, e eu fico muito feliz de estar nesse momento, eu rependo, com todo o respeito, um grande amigo, né, que, pô, ele, seu Deus, até me emociona, entendeu? Que foi um dia que eu guardo pra sempre na minha vida, com meus netos, com meus filhos, eu sempre falo da história do circo. E a questão da história citada sobre o Adriel e a minha participação, porque quando eu fui trabalhar no elenco, o Adriel, como que nós éramos soldados magados, cada soldado dava umas pancadinhas levadas e saía. Mas aí o Adriel pegou e fez uma amizade tão, um laço tão forte comigo, e falou, nos chê, nos flechas, você vai ser a pessoa que vai estar comigo. É comigo, eu vou te ensaiar, se ele está comigo. Mas só que a máscara, o soldado Hitler, entortou um pouco, assim, no momento de entrar em cena, e eu tentava colocar a máscara, ele falou, vamos, 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 e eu falei, eu estou enxergando aqui nele. Aí, na hora que eu fui de encontro, ele me pegou e levantou o pé assim, né, e ele deu tua mão, fui de encontro, foi a primeira cena. Eu fui de encontro, o pé dele batia e caí, ele falou, eu não estou te achando, onde você está? Aí eu não aguentei, fiquei rendendo a máscara sozinho, entendeu? Aí eu voltei, eu estava ali, eu falei, rapaz, nós ensaiamos. Mas naquela euforia, a gente esqueceu, entendeu, do que estava ensaiado. Foi uma emoção muito grande, aí eu fui aprendendo, fui direcionando os colegas de palco também, eles também ajudando muito, e aí a gente foi se tornando, entendeu, o pé do Eurén com a festa da medalha. E o outro também, que nós tínhamos um salto, que o André, nós fazíamos, que eu ia correr, que ele me dava o impulso, e eu pulava para trás. E nesse dia, estava tão forte, estava tão aponturado o soldado líder, que eu fui numa velocidade tão grande, na hora que eu voltei para trás, eu bati no palco e não achei mais o palco. Cai lá na cadeira, o pessoal caiu na gargalhada, e eu tive que me levantar, subir para o palco também, cheio de dor e com aquela sensação. Então, essas coisas que acontecem, entendeu, às vezes, muitas pessoas, tem umas coisas engraçadas no seu internet, e eu participei delas também, entendeu. O Adriel sempre fazendo parte, junto do meu lado. Eu agradeço, e mostra, fazia 30 anos que eu me vi a sua força, com todo respeito e dedicação, muito obrigado por estar aí vendo, por ter proporcionado tudo isso na minha vida. Eu agradeço. Bom, obrigado pela palavra aí. Na verdade, a minha vida, para jogar um negócio, para mim isso era uma empresa, no dia a dia tocando a fábrica, as coisas. Mas eu lembro que de vez em quando eu tinha que fazer algum papel lá dentro porque acontecia de faltar gente para vestir um monstro, vestir um vilão, alguma coisa assim. E eu cheguei a fazer também, mas muita gente não soube. Eu fiz algumas coisas e era tudo errado. Tudo errado. Porque na verdade tinha tudo marcação, tempo, né. Aí você tinha que apontar onde ia explodir, por exemplo. Eu estou dando um tiro para algum lugar aqui lá, tinha lá a canaveta que ia explodir, o som que ia sair ali e tal. E eu, quantas vezes eu virei para o outro lado. O pessoal que estava lá falando, não, é contrário, é contrário. Agora, uma coisa que eu não esqueço, o primeiro show que a Cecília falou lá em Anhembi, na verdade, era realmente o primeiro show ao vivo, com cada público, tinha mais ou menos 3 mil pessoas no ginásio Anhembi. Eu nem me lembro direito se tinha feito um treino, alguma coisa assim, pelo menos uma coisa inteira. Eu lembro que eu estava do lado do aparelho do som, do rapaz do som, e eu estava suando, de medo. Porque o que poderia acontecer ao vivo, com um público tão alto. E as coisas foram correndo tudo bem. Só no finalzinho, eu acho que o elenco estava tão entusiasmado, estava tão contente com o andar do negócio. O Jasper, que é o personagem principal, quando o apresentador chamou ele, ele resolveu ir lá, dar um postal. Ele resolveu dar um portal. O que que acontece? Leva um maior tombo. Não, não era o Adriano, não. Era o outro, o outro já. Porque ele, em cima do palco, resolveu levar um mortal, e levou um tombo. Na verdade, na verdade, na verdade, tinha aquele, a fumaça, né, que era gelo seco, ele fazia aquilo. O seco deixava o piso escorregativo. E eu acho que ele não contou com isso. Essa é uma coisa que eu sempre lembro. Podia ter ficado sem essa. Agora eu vou derrubar. Você acha que eu ia fazer uma pergunta? Tô, sim. Queria fazer uma pergunta assim. Qual foi a parte mais difícil quando você chegou nas emissoras e muitas delas recusaram? Qual você achou, tinha esperança que fosse o Jasper entrar nas emissoras? Se não fosse a manchete, claro que a manchete passou e viu o Jasper, o SBT Globo, uma das emissoras que você chegou. Como foi a abordagem assim, por que eles não acreditaram no Jasper, porque a manchete aceitou e fez esse cump no Brasil inteiro? Por que foi de segredo que deu certo na manchete e não deu certo nas outras emissoras, como o Globo, o SBT, o Bandeirão, não sei o quê? Bom, as emissoras de TV abertas no Brasil, todo mundo sabe, dá pra até contar na mão, né? Esse é o Globo, o SBT, a decora, hoje, recora, porque antes não tinha, a fazer anos, depois que é o menorzinho, que é a CNM, o outro. Então, a gente caía na mão desses cinco ou seis emissoras. Você, com o material embaixo do braço, oferecer isso, eu acho que teve vários tipos de situações, que talvez até o menorzinho falar, mas era assim, você chegar numa emissora, a emissora te enrola, ele não te dá resposta, tinha outros que me pediram, o comprador da emissora pediu um dinheiro por fora, pediu, né? O famoso Jabá, né? É, assim, coisas meio inacreditáveis, porque esse comprador era até meio parente do dono, né? Como é que ele vai fingir isso, né? Coisas que você, né, tem dúvida de acreditar. Eu tive uma emissora também, que na época, quando a inflação era 40%, 50%, ele chegou e falou assim, olha, eu não fico com esse seriado, mas eu quero, tipo, um ano de carência, e depois eu passo dois anos sem juros, sem correção. E eu falei, não vai virar nada, eu não vou receber nada, porque no Brasil a inflação, 50% ao mês significa que passava um mês, aquele valor caiu pra metade. Chegava no final do ano, o R$100 não valia R$5. O que eu tenho, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil? No Brasil? De uma época como essa, o cara dá uma proposta, uma proporção desse e chama a gente meio que retardado, acho, a aceitar o negócio desse, e outras coisas a mais, sabe? Quando houve a aceitação da TV Manchete, não houve venda, não houve contato de venda. Falei assim, olha, eu quero tanto por seriado ou seriado completo. Houve uma troca, uma troca de quase assim, negócio. O seriado tem 23 minutos, vai entrar na lacuna de 30 minutos, 7 minutos são por cidade, ficaria 3 minutos e meio com a Everest e 3 minutos e meio com a TV Manchete. Essa foi a primeira negociação. Assim saímos com o negócio. Então, eu não recebi nada. Eu fiquei com o espaço por visitar. E é engraçado, né, que depois que o Jastro deu um boom na manchete, as outras emissoras começaram a procurar como a Bandeirantes, o Metalder, né, conseguiu lançar o Metalder na Bande, e aí, enfim, a Globo, o Gapã, né, os... Enfim, aí o churrado de emissoras começaram a acreditar que o Tocsato se daria certo no Brasil depois do... que ele lançou aí no... né, o instinto da manchete, saudou da manchete. As palmas pro Tocsco que ele merece, viu? Muito bem. Beleza, pode perguntar aí, viu? Boa tarde, né, o senhor Bandeirantes, da cidade de Tabatis, de Cuba. Eu tenho muitas perguntas que ele já fez, não é? Mas eu tenho uma oportunidade minha. Depois que o Jastro tem sucesso, assim, o boom na Ciccute, alguma emissora que ele tentou retirar a manchete, assim, pra deixar de ser escrita? Bom, é... Obrigado a esse ter vindo de Itacoaquecetuba. Itacoaquecetuba é a cidade onde ficava a fábrica de viveiros. Nossa, que é... Aí vai lá se perguntar, obrigado. Te conhece lá, né? Meu pai, meu industrial. Não, na verdade, assim, é... Queria tirar da emissora, não. Mas, sim, apareciam perguntas, questionamentos, se eu tinha mais... Se eu tinha mais seriados que possa vender. Isso depois que desse... Deu essa... Essa controlação de audiência, né? E aí, tipo, ainda ficava fácil. Tirar... Tirar da emissora, não. Pode fazer a pergunta, pode fazer. Só ligar, só ligar e apertar aí. Tem. Tem, peraí. Passar o meu aqui, peraí. Vai. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Ivan, do Topo Blog. Vim em Belo Horizonte pra cá. E... Estou muito feliz de começar o evento. E muito grande, tudo que essa bancada é incrível aqui, compartilhando tanta coisa conosco. E a minha pergunta é muito simples, obviamente, um tempo complexo. Eu descobri o Tokusatsu há uns 4 anos de idade dentro do Jáspio. E perguntei à minha mãe, isso aqui é de onde? Ela falou, é do Japão. E eu disse, bom... É isso que eu quero pra tua vida. É culpa sua, viu, sr. Desculpa. Falar assim, então, diretamente, mas... É verdade. Foi nesse momento que eu descobri que eu amo o Tokusatsu. E olha, quanta gente tem aqui. Todo mundo tá aqui porque eu amo a Tokusatsu. Eu também amo o Jáspio. O Jáspio é um contexto que é isso que eu queria fazer pra vida. Só que, por repente, estamos em paz das nossas comportações. Então, ele que antes dizia, cara, eu quero ser um preto Tokusatsu, tal, como os mestres de presentes. E todo mundo riu da minha cara, eu não me tornei um mestre. Eu quero ser amor de Tokusatsu, tal, para você ser esse presente, não me tornei ator. Eu quero ser cantor de Tokusatsu, tal, o último da sua presente, não me tornei ator. Quando a escalação nos acabou, nossa, e agora como é que vamos ver Tokusatsu? Porque se o Tokusatsu fez isso conosco, então eu vou me trazer mais séries ao Brasil. Mas acabei não fazendo isso, eu estou formado em jornalismo, trabalho com marketing de conteúdo. E por isso, eu tenho o Tokusatsu, que é um blog do Tokusatsu. Então, é o seguinte, muitos de nós que estamos aqui, fazemos o que fazemos por amor ao Tokusatsu. Muitos temos blogs, cenários no YouTube, e atriz, e não tem não o dinheiro que fazemos por que arrancamos. Mas eu acredito que muitos de nós, eu gostaria de viver de Tokusatsu, porque é o que eu amo. A gente não tem que fazer o que a gente ama, não o que ensina pra gente. Então, tanta gente hoje, até produtos Tokusatsu no Brasil, e vocês que têm experiência aqui, vocês que viveram de Tokusatsu, a minha pergunta é, eu vou avançar um jeito pra essa geração agora, tanto a minha, que eu tenho 32 anos, mas também a geração que está surgindo, a geração, olha, temos gente nova aqui, tem criança, tem adolescente. Todo mundo que disseram, eu quero viver de Tokusatsu, não só por paixão, mas também por solução. Então, vocês que fizeram, qual é a recomendação, qual é a dúvida, qual é a palavra que vocês têm a dar a todos nós que gostaríamos de conquistar isso com o pessoal e o profissional. Beleza! Tem aplausos aí? Você responde a todos, vai lá. A época mudou, né, gente? A época que eu vivia, eu trabalhei com isso, era uma outra época, que o pessoal que vivia era assistir a televisão e sinal aberto. E, diferente de hoje, as pessoas têm muita opção, que é a opção de assistir a coisa no celular, na TV, tem YouTube, tem streaming, tem videogame, tem tudo, né? Eu realmente não conheço esse outro lado desse mercado, né? Eu conheço que existe um mundo gigante de produtoras lá fora com sede para vender. Na verdade, o cara produz e ele quer vender para o mundo inteiro. ele precisa ter uma rentabilidade. Então, eu acho que deve ter um caminho muito legal, interessante, nesse formato que existe hoje. E que a gente vê que cada vez está mudando, né? Cada vez está mudando. A velocidade de mudança no mundo digital é rápido demais e é interessante. Eu sou simplesmente um usuário, eu não conheço esse mundo como alguém que trabalha nisso, né? Mas eu acho que deve ter um mundo muito bacana, né? Você que veio de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte foi, na verdade, um dos shows que fizemos no Mineirinho, que foi a maior explosão que nós tivemos com o show. Uma explosão que tivemos problema com... Como é que chama? Aqui em São Paulo é a CET, né? A Companhia de Tráfico de São Paulo. E nós não avisamos. Porque quando fizemos um contrato lá no Mineirinho, ninguém deu atenção a um show infantil, né? E a gente simplesmente fizemos esse contrato. A bilheteria era feita pelo pessoal do Mineirinho. Lá tem, não sei quantos bichês que tem, já tem uns 20. Eles colocaram dois bichezinhos no dia da estreia. A fila simplesmente, acho que deu uma volta, uma volta e meia no Mineirinho. A cidade parou em redondeza. Tivemos um maior problema. Uma coisa assim que... Eu não sei nem como foi resolvido. Eu tinha até alguns amigos conhecidos na cidade que não conseguiam chegar no show. Eu tinha chamado ele. E em volta do Mineirinho parou tudo. Tanta gente que deu vida. A gente teve que fazer até um show extra no sábado. Então o Mineirinho tem uma excelente lembrança. E... Acho que foi o segundo show, o terceiro show que nós fizemos. No ginásio. Depois do ginásio aqui do Imi. Valeu, Aide. Eu te vou fazer a última pergunta. É... Eu vou dizer que você tem uma trajetória de sucesso. Você trouxe muitos copiçassos. Everest, Carfimis. Se você pudesse olhar para trás, o que você poderia fazer diferente? Ou as pedras que foram colocadas no seu caminho, trouxe aprendizagem, trouxe enriquecimentos para seguir em outras jornadas profissionais que você teve no seu tempo? Bom, trabalhar com seriados... Na verdade eu trabalhava antes disso com distribuição de filmes, com videolocadores, né? Na época chamava-se filme selado, vídeo selado e isso e tal. E dentro disso que acabamos introduzindo o semiado para a TV. Lógico que o aprendizado foi muito grande em vários quesitos, né? Porque, devido a trabalhar com isso, aprendi a mexer licenciamento e necessidade, aprendi a mexer com a fabricação de brinquedos, fabricação de produtos, mexer com gente comercial, representantes comunitais, que eu ficava cobrando, buscando em outros estados, que tinha que vender no Brasil inteiro. O circo, uma escola, gente. O circo é uma empresa itinerante, que cada praça que a gente mudava é um novo cenário, uma nova regra, um novo prefeito. Tinha que pedir a arca, energia, não só o alvará de poder funcionar, fazer a campanha, trazer o corpo, carro de som, televisão, outdoor, fazer a bilheteria, vender as coisas dentro. A mudança, a gente requer o conhecimento de transporte, nós temos 12 carretas, tinha que fazer a mudança, caminhão quebrava, pneu furava, tinha muitos problemas. Por tudo isso, foi uma escola muito legal. Eu acho que, como experiência, foi muito, muito bom. Não posso dizer que, financeiramente, o tanto de trabalho, o tanto de sacrifício que tivemos, não sei se tivemos retorno suficiente. Tivemos muita visibilidade, tivemos conhecimento, mas, financeiramente, eu tenho minhas dores. Não posso dizer que não deu, mas também, não é um negócio que, tem um retorno alto. Gente, está muito gostoso, dá vontade de ficar aqui até amanhã, levar esse porro tudo para casa. O toche, todo... E. FICO TAR maybe E. Oとche, a a a a a Legenda por Sônia Ruberti